e aqui galera a cobra que o seu pedro viu aqui agora há pouco essa cobra tava na cozinha né mais preto tava na cozinha é cobra de viado ou gibóia? parece com a gibóia mais pedro gibóia dá mais ou menos um metro e trinta né olha aí lá vai ela vamos ver aqui dá uns quantos metros mais ou menos um metro e trinta um metro e trinta bota ela para trás ae tá aqui galera olha tem veneno não tem veneno não bichinha mas preto não vai nem fazer nada com ela não vamos deixar ela na selva de novo e ela é bonita né tem umas malhazinhas tem veneno não tem veneno não deu dentadinha mas não tinha aparecido uma dessas na sua cozinha? tinha não a primeira vez a primeira vez você acha que ela foi fazer o que lá? é passeando passeando né? a gente tem um cano ali olha a língua dela olha a língua dela quando botou água na chuva aí ela saiu para fora você acha que ela veio pelo cano né? veio pelo cano está dentro do cano sabe quem é bonita ela sentiu o café aí ela veio para tomar um cafezinho olha aqui a bichinha olha lá vem ela a língua dela olha é a cobra é uma gibóia parece uma gibóia 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 acho que é uma gibóia lá vai ela olha na parte da frente a cabeça dela é fina né? é fina a cabeça dela e ela aqui gosta de uma galinhazinha não gosta? eu gosto eu mexo com ele aqui aí você espantou quando viu ela? espantou ele não acostumado você acha que o tiringa vinha de uma cobra essa aqui ele fazia o que com ela? tiringa? hum? na parte que ele tivesse medo ele deixaria ela ir embora deixaria ela ir embora né? deixava o tiringa era bruto tá bonita a bichinha a cabecinha dela olha é bonita a cobrinha ela tá querendo ir embora né? mas não vai não ela tá só enraivada olha aí olha a cabeça dela na frente olha olha aqui o jeito dela olha ela não quer dar bote não ela tá ela tá se zangando ela tá se zangando agora olha o jeito dela olha tá se ajeitando tá se ajeitando olha olha pessoal bichinha grossa mais de um metro de comprimento olha olha aí olha bichinha olha aqui ó é cobra macho é um cobra macho? é macho ele é macho é um cobra é um cobrão é um cobrão é um cobrão olha aqui ó tá um doido aí caboclo aí a cobra não a cobra aqui ela tá se a pulo mano ela tá tirando o rabalho pra cá será que ela tá querendo correr bichinha? corre não tá zangada então você vai deixar ela ali não tá seguindo o café da cozinha o cafézinho né? olha pessoal ela tá se virando do meu lado olha ela tá olha aqui ó ela tá começando a se estressar olha a bichinha bonita aqui ó ela vem de lá ela vem de lá e aqui essa região ela não é bem comum não né? não tem mais cobra agora? ela gosta mais de balceiro tem mais balceiro né? água, cano tem ó ó pessoal tem que aparecer no meio da rua de serrota a cobrinha o mestre preto agora vai dar um trato nela deixa ela na selva ali deixa ela na selva ela tava dentro do cano dentro do cano né? sentiu na hora do café aí na hora da chuva ela saiu dentro do cano e tava na cozinha aí você também queria umas galinhazinhas né? galinhazinha ela sentiu pra pegar algum ovo né? você tá querendo se estressar né? tá ralento bichinha aí pessoal olha pega na coelho vai lá segura a cabeça segura... opa rapaz caçada de serpente da serrota tá aí galera olha a cobrinha segundo o mestre Pedro essa cobra aqui é uma jiboia jiboia e o seu Pedro vai fazer uma boa com ela vai deixar ela ali na mata né mestre Pedro? vai dar certo vai dar certo segura aí pegar na cobra pois vem pega jiboia pronto segurou né? pronto agora pode segurar aqui vou pegar ela você vai pegar né? vou pegar pega aqui Manoel a cobra segura Manoel vou pegar ela vou pegar ela vou pegar ela vou pegar ela ela é medroso onde eu tenho medo pronto agora você segura na cabeça vou pegar ela aqui você pega na cabeça não vou pegar aqui esse aqui não tem medo de pegar na cobra não tem medo vai amarrar vai amarrar ela aqui você vai amarrar ela fazer uma amarradilha assim né? vou dar um trato nela aqui para me der você vai deixar na mata né? na mata qualquer coisa ele se espantar aqui ele vai onde? vai tomar um torrado vai esperar aqui ele vai deixar a cobrinha ali na na matinha ali próximo ela vai fazer uma visita a ele pode soltar? soltar pronto agora ele vai levar a cobra se amarrou deixa a bichinha ali né? tira ela tira ela para ver o tamanho aí está ali ó a cobra rapaz olha o tamanho da cobra rapaz deixando enrolando aí ó ela tá pegando ela tá pegando da bichona ela